está no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação, André Afonso Monteiro. Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386 1400. Você também pode interagir conosco através do nosso WhatsApp 984867633. E você amigo internauta, pode nos assistir e interagir conosco através do nosso site rádio rio de janeiro.am.br e também pode nos assistir e interagir através das nossas redes sociais, através da fanpage da Rádio Rio de Janeiro no Facebook, onde a partir do momento que você segue a Rádio Rio de Janeiro, você passa a receber os alertas e os convites para assistir a programação ao vivo. E também você vai ter ali acesso ao conteúdo das gravações dos programas anteriores, os demais programas ao vivo da Rádio Rio de Janeiro. E você também, amigo internauta, pode nos assistir através do YouTube. Se inscrevendo no canal do YouTube, você também vai receber os alertas e os avisos para interagir conosco e assistir a nossa programação ao vivo. E também vai poder compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, ajudando a Rádio Rio de Janeiro a levar o conhecimento espírita doutrinário a um maior número de pessoas possíveis. Amigo ouvinte, o programa Debate da Rio de hoje, ele tem como tema Chico Xavier. No último dia 2 de abril, era a data de aniversário da última, da reencarnação de Chico Xavier. E a Rádio Rio de Janeiro, em uma forma de gratidão, por todo o carinho, por todas as informações, por todo o trabalho e pela pessoa que Chico Xavier foi aqui e continua sendo no mundo espiritual, nós vamos fazer o programa de hoje como uma singela homenagem a Chico Xavier. Então, para você, prezado ouvinte, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, qual a contribuição de Chico Xavier para a humanidade? E como tema, para ajudar aos debatedores de hoje, também para você, amigo ouvinte, nós vamos trazer um capítulo do livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, Capítulo 16, A Caridade e a Oração. Então, narra Ramiro Gama. O Centro Espírita Luiz Gonzaga ia seguindo para a frente. Certa feita, alguns populares chegaram à reunião pedindo socorro para um cego acidentado. O pobre mendigo, mal guiado por um companheiro ébrio, caíra sobre o viaduto da Central do Brasil, na saída de Pedro Leopoldo para Matosinhos, precipitando-se ao solo de uma altura de 4 metros. O guia desaparecera e o cego vertia sangue pela boca. Sozinho, ninguém. Chico alugou o pequeno pardieiro, onde o enfermo foi asilado para tratamento médico. Curioso facultativo, receitou graciosamente, mas o velhinho precisava de enfermagem. O médium velava junto dele à noite, mas, durante o dia, precisava atender as próprias obrigações, na condição de caixeiro do senhor José Felizardo. Havia, por essa época, 1928, uma pequena folha semanal em Pedro Leopoldo, e Chico providenciou para que fosse publicada uma solicitação, rogando o concurso de alguém que pudesse prestar serviços ao cego Cecílio durante o dia, porque, à noite, ele próprio se responsabilizaria pelo doente. Alguém que pudesse ajudar, não importava que o auxílio viesse de espíritas, católicos ou ateus. Seis dias se passaram sem que ninguém se oferecesse. Ao fim da semana, porém, duas meretrizes, muito conhecidas na cidade, se apresentaram e disseram-lhe, Chico, lemos o pedido e aqui estamos. Se pudermos servir... Ah, como não, replicou o médium, entrem, irmãs, Jesus há de abençoar-lhes a caridade. Todas as noites, antes de sair, as mulheres oravam com Chico ao pé do enfermo. Decorrido um mês, quando o cego se restabeleceu, reuniram-se pela derradeira vez em prece com o velhinho feliz. Quando Chico terminou a oração de agradecimento a Jesus, os quatro choravam. Então, uma delas disse ao médium, Chico, a prece modificou a nossa vida. Estamos a despedir-nos, mudamos-nos para Belo Horizonte, a fim de trabalhar. E uma passou a servir numa tinturaria, desencarnando anos depois, e a outra conquistou o título de enfermeira, vivendo ainda hoje respeitada e feliz. Então, depois, prezados ouvintes, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, após a leitura desse caso real, narrado pelo Ramiro Gama, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, que é da editora Fake, nós passamos a palavra agora aos nossos debatedores, inicialmente ao Marcos de Mário. E lembrando que, já tinha esquecido aqui de falar, quem está na técnica aqui hoje é o nosso amigo Fabrício. O Caio, não estou vendo ele ali, está escondido. Mas, nós vamos passar aqui agora a palavra para o Marcos de Mário. E aí, Marcos, para você, qual a contribuição de Chico Xavier para a humanidade? É imensa, sem nenhuma dúvida. E eu tenho muito a agradecer ao Chico Xavier, porque quando iniciei na doutrina espírita, lá na minha adolescência, eu, além de ter me erulhado nas obras de Allan Kardec e dos seus contemporâneos, como Gabriel Delany e tantos outros, eu me formei muito através dos livros psicografados pelo Chico, lendo as entrevistas do Chico Xavier, assistindo o famoso programa Pinga Fogo, na extinta TV Tupi, em 1971. Então, eu devo muito na minha formação, não apenas espírita, mas na minha formação como pessoa ao Chico Xavier, embora nunca tenha estado pessoalmente com ele, nunca tive essa oportunidade. Mas a pergunta que é feita se refere não apenas a mim em particular, alguns de nós, ou mesmo ao Brasil, mas sim à humanidade. Em 1981, o Chico Xavier foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E essa indicação foi refeita em 1982. Mais de 2 milhões de assinaturas foram com essa petição. Ele não ganhou, mas teve essa indicação. Na época, estava à frente dessa campanha o Augusto César Vanuti, que ficou muito famoso com alguns programas da televisão, e a peça teatral Além da Vida foi baseada em textos psicografados pelo Chico e também pelo Divaldo Franco. E o Vanuti chamava o Chico Xavier lá na época de Homem Amor. Porque é o que essa história aqui, trazida pelo Ramiro Gama, ilustrou muito bem. O Chico era esse homem amor. Ele dedicou a sua vida aos outros e a divulgar a doutrina espírita. Então, quando você lê os casos acontecidos com ele, os relatos que os amigos fazem até hoje, e ainda publicam esses relatos, você vê que era um homem totalmente desprendido de si mesmo, das coisas materiais. Um homem que aprendeu muito com os espíritos e nos legou todo esse aprendizado, e que deixou apenas um pouco mais de 450 livros psicografados. E ele recebeu alguma coisa por esses direitos autorais, Marcos? Ele foi o escritor mais pobre que o mundo conheceu. Aí você vai dizer, mas como é que pode? 450 obras publicadas... Mais de 20 milhões de cópias vendidas? Mais de 20 milhões. É que ele doou os direitos autorais de todos esses livros para instituições beneficentes. Porque, como muito bem ele lembrava, os livros não eram dele. As obras não eram escritas por ele. Ele era apenas um médium. Ele diz que era só o carteiro, né? Só. Nada mais do que isso. Ele psicografou mais de 10 mil cartas familiares, ou seja, de entes queridos, desencarnados, e que vieram através dele escrever e conversar com seus pais, avós, irmãos, etc. E era incansável no trabalho. O Chico Xavier, em média, ele dormia apenas 4 horas por dia. Essa era a média dele. Não mais do que isso. Varando madrugadas nesse atendimento. Quando ele sai de Pedro Leopoldo, que é onde essa história aqui do nosso companheiro aqui aconteceu, o José Felizardo, e ele vai para Uberaba, ele imediatamente vai instaurar todo um programa de assistência e promoção social na periferia de Uberaba. Uma coisa, assim, impressionante. Impressionante. Hoje, o Chico Xavier é muito considerado, porque lá no estado de Minas Gerais, o governo de Minas Gerais criou a Comenda da Paz Chico Xavier, que é entregue até os dias atuais. Em 2012, numa pesquisa realizada em conjunto pelo SBT e a BBC, que é na de Londres, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. E lembrando que Monteiro Lobato, esse grande escritor brasileiro, em 1932, quando foi publicado o Parnaso de Alentúmulo, que é o primeiro livro psicografado pelo Chico Xavier, que foi publicado, o Monteiro Lobato não é espírita, nada disso. Então, ele leu o livro e soltou a seguinte expressão. Ele disse que ele não podia dizer que os autores eram mais espíritos. Era uma obra autêntica, né? Não, ele não podia dizer isso. Mas ele disse assim, olha, se a autoria não for dos mortos, com certeza nós precisamos entregar todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras para esse Chico Xavier. E, na sequência, Monteiro Lobato vai se tornar espírita, efetivamente. Então, o Chico representa muito para a humanidade, porque ele é esse homem amor, esse homem paz, e que nós precisamos, sim, levar a todos, porque ele é exemplo de como você pode, sim, se espiritualizar e colocar em prática o que Jesus nos ensinou, que é o amar-vos uns aos outros. Moisés. Muito bem. Chico Xavier tem uma vida, sim, regada de luz, de amor, de exemplificação. Desde pequeno, aos cinco anos de idade, ele era cuidado por uma família já diferente em termos de materno. A sua mãe havia desencarnado. Então, era uma madrasta que o perseguia. E é impressionante quando ele vinha para os jardins da casa para orar aos cinco anos de idade e já tinha evidência da presença da sua mãe, que o acalentava e dizia para ele que ele ia ter que fingir que estava tudo bem, que aquilo tudo ia passar. Ele recebia garfadas da madrasta na barriga e quando dizia algumas palavras de alta técnica relacionada à medicina sobre algum caso de alguém que estava com uma enfermidade, todos se assustavam. Então, a mediunidade dele, desde pequeno, já é assim, ostensiva. ele falava dos amigos dele que eram do arco-íris, né? Meus amigos são do arco-íris, porque ele via realmente as cores da manifestação da luz daqueles amigos que o acompanhavam. E essa questão da psicografia, já no trabalho em Pedro Leopoldo, ele realizava o consolo de inúmeras famílias que realmente tinham o recado dos seus entes queridos que permaneciam vivos no mundo espiritual e trazia, então, incontestavelmente as suas individualidades através de particularidades íntimas que levavam o consolo a todos. Uma vez, um empresário de São Paulo que recebeu essa dádiva, esse auxílio, esse consolo, disse para o Chico Xavier Chico, um dia eu vou te ajudar, eu não sei como, mas eu sei que um dia eu vou retribuir todo esse consolo, todo esse amor. E Chico Xavier, com esse trabalho de amor na comunidade, todos os sábados à noite, ele saia e levava mantimentos para pessoas que estavam nas ruas, mendigos das ruas. E teve uma vez que não havia alimento algum no centro espírita de Pedro Leopoldo, Luiz Gonzaga. Então, ele resolveu, vamos encher aqui essas bilhas com água e vamos levar pelo menos água para os nossos assistentes, não vamos chegar lá sem levar absolutamente nada. Então, levaram as águas, todo mundo carregando bastante água e água é pesada, um litro de água é igual a um quilograma de água. Então, é pesado carregar muita água, mas é assim que foram eles e seus companheiros. Quando chegaram lá e viram que ele só estava trazendo água e reclamaram. Olha, Chico, mas que coisa, hein? Você hoje não trouxe comida alguma para nós. Aí discutiram, mas Chico Xavier sempre traz alimentos para nós, uma vez que ele não traz, a presença dele, a oração, o exemplo que ele dava de amor independente de coisas, que é um exemplo muito grande para nós. E, de repente, surge um caminhão, um caminhão cheio de mantimentos naquele local e distribuíram muitos alimentos para aquelas pessoas que eles encontravam, mais do que eles costumavam ter. E aí o motorista veio conversar com ele, quem é o seu Chico Xavier? Sou eu e tal, tudo bem. Eu vim de São Paulo para entregar esses alimentos para você, eu bati lá no endereço, não tinha ninguém. De repente, aparece esse senhor velhinho, muito simpático, de olhos verdes, com cabelo lisinho, branco, e eu perguntei se eu conheci o Chico Xavier. Eu conheço, ele veio para cá e seguiu justamente para essa ponte da Avenida Brasil. Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo. A direção de Matosinho. É por ali, você segue por aqui e você vai encontrar o seu Chico Xavier, ele foi justamente atrás de um grupo para oferecer alimentos. Pois é, estou com esse caminho aqui cheio de mantimentos e eu preciso entregar a ele, então você vai entregar. Ô Chico Xavier, quem é esse velhinho, esse velhinho que me ensinou a chegar até você? Ah, meu filho, esse é o Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes materializou-se em frente ao Centro Espírita para apontar o caminho daquele homem que foi desbravadamente, corajosamente oferecer sua presença independente de coisas para aquele grupo da mãe era sua fé. Ele não deixou de assistir, não deixou de comparecer e é um homem assim, guiado pela fé, pela luz, pelo amor, um exemplo para todos nós, que nos faz realmente pensar duas vezes antes se a proposta do bem precisa realmente de coisas. É um dos grandes exemplos para nós, essas atitudes, são inúmeros casos, eu não vou falar muito senão vou tirar a oportunidade dos outros, né? Então vou passar a palavra a você. Nádia? Pois é. Pois é. O Chico, bom, pela história que o Moisés acabou de relatar, nós temos mais um exemplo da humildade do Chico, porque quem costuma levar coisas, as pessoas estão na expectativa, e ele leva água, isso é um exemplo de humildade e de fé. Agora, um caso muito, muito parecido com esse, deu-se com Bezerra de Menezes, encarnado aqui no Rio de Janeiro, né? Também apareceu lá, ele não tinha nada na família, na casa, e apareceu lá, na porta da casa dele, um caminhãozinho, uma coisa lá, com muitos mantimentos. Mas o Chico é essa figura que não cabe em um programa, não cabe em um livro, ele simplesmente não cabe. Por mais que nós falemos, por mais que nós busquemos brechas para nós falarmos dessa vida extremamente rica, cujos desdobramentos nós não somos capazes de identificar, sequer de entender. O Chico é uma pessoa que nos deixa perplexos, sob muitos aspectos, porque ele é uma figura, ele é um homem ao quadrado, a enésima potência. Porque se você procurar o viés da caridade, você tem exemplos superiores. Se você procurar o viés da fidelidade ao Cristo, você tem exemplos, esse é um deles. Se você buscar o viés da mediunidade, você tem este. se você buscar o viés do amigo dedicado ao outro, e assim vão se desdobrando essas virtudes, essas facetas de um homem, realmente o Vanuti, foi você, né, Marcos, que lembrou, que o Vanuti chamou de homem amor, e o amor é exatamente isso, nós não conseguimos entender o que é o amor. O amor tem muitas refrações e é exatamente assim que nós temos visto e estamos ainda conseguindo ver o Chico como refrações de amor dentre esses. Agora, a pergunta da produção do programa é qual a contribuição do Chico. Não fossem suficientes essas contribuições, porque já são excepcionais, extrapolam a capacidade de qualquer criatura. Ele é efetivamente um missionário e ele, se nós buscarmos a mediunidade, nós vemos que a missão dele, que ele completou com galhardia, com imensas renúncias, nós sabemos, mas para ele, essas renúncias não pesaram certamente como pesariam para nós. aliás, nós nem seríamos capazes de adotar determinados procedimentos que o Chico optou por levar a cabo e levou. Então, nós temos o Chico Xavier, que é um missionário, que dá continuidade no desdobramento da obra da codificação. nós temos essa missão de que ele legou, quando nós dizemos quatrocentos e Marcos levantou isso, mais de quatrocentas obras psicografadas, não são apenas quatrocentas e poucas obras psicografadas, são obras psicografadas pelos maiores luminários da humanidade, que não podem se aproximar de qualquer um, que não encontram campo vibratório e acuidade mediúnica para os poetas escreverem poemas. E nós sabemos que a poesia é o gênero literário mais difícil que há de se produzir. Ele fez o gênero epistolar, o Marcos lembrou isso, não é? Mais de dez mil cartas. Mais de dez mil cartas. Mas essas cartas, ele só foi, digamos assim, destinado a escrever? Já estou terminando. Não. Destinado a escrever? Agora, Nádia, a gente tem que interagir mais com os nossos ouvintes, a gente tem que olhar para as câmeras. Então, estou olhando para você, ouvinte, internauta. Pois é. Então, eu estava onde mesmo? Nas cartas. Eu estava nas cartas. Pois é, ele só começou a psicografar essas cartas que são hinos de amor depois que ele tinha décadas de prática mediúnica. E nós sabemos que antes disso ele também fez muita psicografia e depois os mentores disseram para ele jogar tudo fora que aquilo era só treinamento. Então, nós temos a psicografia com as cartas, com a poesia que foi a primeira obra dele, o Parnaso de Alentúmulo. Temos obras de ciência, principalmente através do nosso querido André Luiz. Temos romances históricos, principalmente através do Emmanuel. Temos outras obras, romances, através de vários escritores, Vitor Hugo é um deles, e aí a lista vai crescendo. Então, é essa criatura que é um amálgama de amor e de competência mediúnica que nós sabemos ele exercitou ao longo de séculos. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem ah, eu queria ser igual ao Chico. Sim, mas ser igual ao Chico significa fazer essas renúncias e já está se preparando durante séculos, talvez mais de um milênio nessa questão. É a mesma coisa que aconteceu com a esposa de Zebedeu quando aproximou-se de Jesus e disse ah, eu quero um lugar para os meus filhos. As mães fazem isso, né? Quero os melhores lugares, um ao seu lado direito, o outro ao lado esquerdo. E Jesus perguntou eles estão preparados para assumir esse lugar? Então, o Chico era um espírito já preparado àquela altura. Há muitas outras facetas que nós poderíamos desdobrar, mas do ponto de vista do desdobramento da continuidade da codificação é uma obra de inestimável valor, não só pelo atendimento às pessoas que leem as obras, não só você, viu Marcos, que é devedor dele, nós todos somos devedores do Chico também, mas é uma exponencial contribuição à história da humanidade como pessoa, como criatura, como seguidor do Cristo que se torna acima de quaisquer religiões e do conjunto das religiões, o que é uma glória do Brasil. Aliás, só para encerrar, porque o Fabrício já colocou ali o BG de fundo, é só para dizer que quando o Chico desencarnou, um jornal lá do interior de São Paulo, do ABC Paulista, escreveu que Chico Xavier é um beijo de amor na face do Brasil. Amigo ouvinte, depois desta frase da nossa Nádia do Couto Vale, nós vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo e retornaremos logo em seguida com o segundo bloco do programa Debate na Rio. Debate na Rio Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro Boa tarde Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja bem no Largo da Cancela em São Cristóvão Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos e informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 A Amazon Origem distribui no estado do Rio de Janeiro o mix de ômegas da Amazon Estrutio produto rico em ômega 3, 6, 7 e 9 vitamina A e E na proporção ideal da necessidade humana e o melhor esta composição aumenta muito rápido a sua imunidade quem tem diabetes vai melhorar o controle da cricose pois ele estimula a normalização do funcionamento do seu pâncreas e a redução da resistência à insulina lembramos você que o óleo de avestruz da Amazon Estrutio Caixinha Verde é um alimento natural sem conservantes ouça o depoimento do senhor Amarildo meu nome é Amarildo Ferreira sou diabético moro na cidade de Santarém há 5 anos aparecia um calo no meu dedo e andava desesperado com ameaça de amputação gastei muito com médicos e lendo os benefícios do óleo de avestruz comecei a passar em cima do ferimento e graças a Deus fui curado no Rio de Janeiro Niterói São Gonçalo você encontra o óleo de avestruz e outros produtos nas maiores farmácias lojas de produtos naturais e também em nossa loja na Cadeg telefone 25891022 25891022 ou através do nosso site querooleodeavestruz ponto com ponto br debate na Rio Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto cultura espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 22241060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail ponto com a companhia teatral Os Mensageiros apresenta Entre Dois Mundos peça dos autores Chico Xavier e Divaldo Franco que fala sobre os espíritos anônimos e famosos que vem explicar o que encontraram após a desencarnação de 7 a 29 de abril sábados e domingos às 7h30 da noite no Tijuca Tênis Clube rua Conde de Bonfim 451 não perca a peça Entre Dois Mundos do diretor Caíque Assunção Há vários postos de venda Para saber mais ligue 3088-6519 ou 99531-5853 3088-6519 ou 99531-5853 Sabia que agora mais estudantes têm direito à isenção da taxa de inscrição do Enem? Para conferir se você também tem direito a fazer o seu pedido de isenção você precisa acessar o site enem.inep.gov.br entre os dias 2 e 11 de abril lembrando que mesmo quem pedir a isenção agora vai precisar fazer inscrição do Enem depois Ministério da Educação Governo Federal Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Debate na Rio Apresentação André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro retornamos com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar você pode ligar e participar telefone 3386-1400 a leilinha está já apostas ali para passar os recados as transmissões o seu pensamento a sua ideia sobre o nosso tema de hoje você também amigo ouvinte pode interagir conosco através do nosso WhatsApp 984-86-7633 e você amigo internauta também pode nos assistir ao vivo através das nossas redes sociais através do nosso site rádio rio de janeiro .am.br também pelo Facebook e pelo nosso canal no Youtube e aí já temos aqui algumas participações pelo Facebook Fernando André Cunha André Cunha Irmã Nádia Um beijo no seu coração Beijo para o seu também André Tânia Chidvil que seja bem-vindo Beijo para você também Tânia da Suíça da Suíça Elisa Jardim a Jane Jane Chantri Beijo para a Jane e vamos distribuir do programa Valorização da Vida Sara Arantes Cláudia Ferreira Vivian Bottega Márcia Guimarães Sônia Maria André Cadei Aqui ele diz que nós até fizemos a retificação aqui foi a madrinha e não a madrasta Nossos ouvintes aqui atentos também A madrasta foi um anjo A Vera Fontes Márcia Guimarães muito legal André Rose Martins assistindo Vânia Oliveira a Sânia Arantes Caso lindo emocionou-me profundamente Muito bom o programa de hoje Abraços fraternos a todos Abraço a você também Sara Alice Pacheco Rejane Matos Vera Fontes a Isolina Chico Xavier o maior número exemplo de amor humildade e caridade para todos nós Obrigada Nádia pelos seus esclarecimentos Um abraço para você querida Um abraço Isolina Selma boa tarde uma boa tarde para você também Selma Aqui as pessoas se prenderam aqui na questão da madrinha mas a gente já fez aqui já nos retratamos já nos retratamos é porque o povo não perdoa a madrinha é porque a madrasta sempre a madrasta tem uma conotação negativa na percepção do povo mas no caso do Chico foi um anjo na vida dele aqui a Rita Paz Leme Denise Lima enfim uma série de participações aqui e até o Moisés coloquei ó perdoa-me me enganei foi a madrinha e aqui pelo nosso WhatsApp Marcos o Marcelo Cordeiro de Piabetá ele diz meus irmãos paz e luz a todos me chamo Marcelo Cordeiro sou de Piabetá vocês poderiam contar a história do sapo uma vez ouvi mas não me recordo mais desde já agradeço a atenção de todos um abraço para você também Marcelo Marcelo um abraço a você e nós vamos aqui contar a história graças à internet porque quando nós lemos aqui realmente na hora nós não nos recordamos qual seria essa história mas ela é contada então pelo Ramiro Gama e está no livro Na Intimidade de Chico Xavier então o Ramiro Gama tem dois livros sobre o Chico o Lindo Os Casos de Chico Xavier e o Na Intimidade do Chico Xavier então o caso do sapo está nesse livro Na Intimidade foi na época que o Chico estava psicografando o belíssimo romance Paulo e Estevam do nosso Emmanuel e aconteceu que quando o Chico iniciou a psicografia todo dia quando ele ia à mesa para começar a psicografia aparecia um sapo e o sapo ficava próximo e na época o Chico ficava ficava realmente ele ficava chocado porque o sapo ali perto dele e ele conta que na medida em que o romance foi progredindo o sapo foi se aproximando dia após dia até ficar juntinho dos pés dele e o Chico ali se arrepiando com o tal do sapo até que a psicografia terminou o livro ficou pronto e aí veio a famosa conversa do Emmanuel com ele porque o Emmanuel pegou e disse assim olha não estou entendendo porque que você está assim tão mexido com o sapo mas é que o sapo é feio que o sapo o sapo é nosso irmão o sapo na natureza faz isso e aquilo aí o Emmanuel deu uma aula de sapo de sapo do Chico e coisas do Chico terminada a psicografia e essa conversa o sapo nunca mais apareceu então é essa a história acontecida do sapo com o Chico Xavier aqui também a Maria Clarice pelo WhatsApp boa tarde amigos falar de nosso querido Chico é sempre com muita gratidão tenho uma alegria imensa de ter aprendido com as obras maravilhosas dele emoção e gratidão a Bianca aqui de São Gonçalo também pelo WhatsApp ouvir falar de Chico é ouvir falar de Jesus belíssimas exposições amigos aqui a Cátia do centro boa tarde meninos mais uma homenagem muito merecida a este amoroso consolador obrigado pelos meninos e a Nádia meninas pois é mas você sabe que é um privilégio dos homens eles tomaram esse privilégio para si mesmos mas agora já existe um movimento mundial para se colocarem as coisas de outra maneira inclusive na língua francesa o pessoal já está mudando as palavras todas para contemplar a nossa presença né querida afinal de contas os direitos são iguais são iguais exatamente até linguisticamente ela diz mais uma homenagem muito merecida a este amoroso consolador de corações muito querido de todos nós espíritas ou não aproveita a oportunidade para pedir prece ao nosso também querido Divaldo Franco que se encontra hospitalizado em virtude de uma cirurgia obrigado a Cátia e a gente também com os pensamentos positivos em relação ao nosso querido Divaldo aqui a Cátia sou Cátia chamou de Pilares o dia em que eu chegar a ter a mesma elevação espiritual de Chico Xavier saberei o que é praticar a verdadeira mensagem do Cristo aqui o Marcelo Cordeiro agradecendo pela explicação pela história que o Marcos contou do sapo ele diz espera aí que a gente está aqui com um pequeno problema de operação muito obrigado acho linda essa história vou adquirir esse livro Deus abençoe a todos vocês e Nádia Marcos e Moisés a gente fala muito tem uma gratidão enorme em relação a Chico Xavier em relação a esses grandes vultos da humanidade como o próprio Kardec no nosso último programa mas eu faço uma colocação para vocês até começando pelo Moisés até que ponto a vivência de Chico a personalidade de Chico o amor o carinho que Chico tinha pelas pessoas pelo talvez e não com certeza ele pode ser um maior exemplo desse amor ao próximo por tanta renúncia por tanta dedicação que ele teve enquanto aqui esteve conosco e deve continuar certamente no mundo espiritual mas até que ponto esse amor esse carinho de Chico além das suas obras além das mensagens das cartas psicografadas dos livros até que ponto a gente se deixa influenciar por esse sentimento de bondade de amor de Chico Xavier e também não fazer por repetição mas deixar se influenciar de uma forma positiva e desenvolver esse sentimento e essas virtudes em nós certamente primeiro essa predisposição dele a obediência a humildade a simplicidade a confiança que ele tem nos amigos espirituais quando ele recebe o chamado de Emmanuel que apenas três diretrizes seriam exigidas dele e quais são qual é a primeira a disciplina e a segunda também disciplina e a terceira disciplina então ele realmente um médium disciplinado obediente resignado que depositava toda essa confiança nos seus mentores e logo no início da sua jornada de ação como médium ele teve dificuldade ele foi desacreditado ele foi perseguido por muita gente e houve época em que ele estava fazendo o culto sozinho as pessoas passavam olha lá o Chico é um louco está falando com ninguém e ele está sozinho e ainda diz Chico é um jumento aí ficou triste aí apareceu o doutor Bezerra de Menezes para ele que foi Chico você está tão triste porque estão me chamando de jumento mas você deveria reconsiderar porque o jumento é um animal muito útil é um animal forte obediente que carrega muito peso não dá muito trabalho ah mas eu não sou jumento doutor Bezerra se eu sou jumento então como é que seria pois é Chico o que eu seria ah doutor Bezerra o senhor é o veterinário então a confiança que ele tinha na espiritualidade essa perseverança ele ficou dois anos Emmanuel trazia para ele as entidades para ele ler o evangelho o que está acontecendo atualmente nós temos a notícia de que várias casas de espírito estão sendo esvaziadas por conta desse temor de sair às ruas por conta desse receio a depressão o pânico essas notícias violentas nós estamos sendo cometidos diariamente as pessoas estão deixando de sair de casa então nós estamos percebendo os cursos estão esvaziando as palestras públicas isso é um dado estatístico atual então qual a postura do trabalhador espírita daquele que vem Chico Xavier como um homem de trabalho independente de estarmos com a multidão com quantidade vamos primar pela qualidade ele estava ali sozinho e ficou dois anos desacreditado e continuou estudando o evangelho e orientando desencarnado somente até atingir um padrão de ação então isso para nós é um exemplo muito fortalecedor porque tendo ele como arado do evangelho e a pessoa simples e confiante na espiritualidade isso é um motivo de estímulo para nós então essa contribuição do trabalho dele individual como pessoa é muito grande abordar a vida de Chico é algo muito grandioso Nádia pegando aí uma carona na sequência do que o Moisés acabou de dizer as pessoas hoje estão com justificados motivos com medo de sair e tal principalmente à noite mas então no horário em que você estaria lá no centro para ir à reunião você faça uma reunião do evangelho na sua casa e naturalmente reportando-se ao ambiente do centro você estabelece um link como a gente diz um elo com a vibração daquela reunião o que você queria dizer aí em relação para você comentar também na questão a personalidade do Chico como é o amor esse sentimento dele como é que isso pode nos influenciar como a gente pode se deixar influenciar por isso por esse exemplo para que a gente possa desenvolver também essas virtudes como pessoa como ser humano o perfil psicológico o perfil psicológico do Chico é absolutamente estonteante porque se você pensar em tudo que o Chico demonstrou que é ele é inacreditável se alguém nos dissesse que houve um homem uma criatura como essa nós diríamos mas será que foi isso tudo mesmo e é uma honra nós termos contemporâneos do Chico não é isso então essa é uma uma personalidade extraordinária no sentido mesmo próprio literal do termo e muitas vezes nós podemos nos dedicar a segui-lo mas outras vezes eventualmente dependendo do perfil psicológico de quem esteja pensando nele ele pode causar um certo desânimo porque ele fica tão longe do comum das criaturas que as vezes você acha que aquilo é inatingível mas justamente ele veio para dizer que é possível um ser dessa natureza estar entre nós esse orgulho no bom sentido viu ouvinte viu internauta é um orgulho nós termos sido contemporâneos do Chico Xavier quando nós poderemos ter outra oportunidade de privarmos assim da figura do Chico e a a datividade do Chico é de uma grandeza também extraordinária o Marcos disse que nunca foi lá ver o Chico eu também nunca fui mas ele já estava apagando a velhinha uma velhinha que se apagava e aí houve uma oportunidade de ir eu fui lá só ver porque acho que nós não devemos nos aproximar tanto assim desses médiums nós somos tão abençoados deixar para os nossos irmãos que estão vivendo dramas e tudo para eles atenderem esses nossos irmãos e nós não desgastarmos esses médiums então eu fui lá só para isso e fizeram uma fila para estar diante do Chico mas eu aí também confesso que eu quebrei minha promessa me coloquei e me coloquei na fila para ir mais pertinho do Chico e quando cheguei lá fiquei muito emocionada porque o campo áurico do Chico é uma coisa indescritível se der tempo ainda falo sobre isso que é uma coisa da NASA e então o Chico estava apoiado em uma senhora de um lado uma outra pessoa do outro lado e ele apenas estendia a mão e nós beijávamos a mão do Chico e o Emmanuel disse que naquela fase da existência do Chico ele disse a tarefa do Chico agora é estender a mão ao povo mesmo naquelas condições de debilidade física do constrangimento do corpo que já se esvaía nas suas energias ele estava servindo a humanidade isso é uma coisa extraordinária quando eu falei ainda há pouco sobre a emoção que a presença do Chico exalava e radiava fisicamente muitas pessoas choravam quando se aproximavam dele a NASA fez um experimento com ele porque todo mundo já falava do Chico Xavier então a NASA quis fazer uma pesquisa e mediu o campo áurico isso que a gente chama de aura mediu o campo áurico do Chico a pessoa comum tem em torno de 10 12 centímetros de aura naquela ocasião antes de continuar a praticar muito bem o Chico tinha em torno de 10 a 12 metros foi com o contador Geiger Miller isso média radioatividade exatamente então você veja como estava disparado a nossa frente inclusive para as mensurações científicas como estava disparado esse ser do homem comum e não obstante ele se colocava como uma pessoa comum certa vez ele disse ah eu sou apenas uma graminha uma coisa assim excepcional Marcos eu estava aqui recordando o Chico ele mudou para Uberaba em 1959 na década de 1960 o Jorge Rizzini um grande companheiro do movimento espírita amigo também do Chico ele teve a oportunidade de fazer algumas filmagens lá em Uberaba e ele fez isso num sábado porque o sábado o Chico dedicava justamente atender os carentes os pobres nos bairros periféricos ali de Uberaba e o Jorge Rizzini na época com muita dificuldade nós podemos imaginar para fazer a filmagem ele conseguiu fazer um sobrevoo sobre Uberaba e o bairro então quem assiste a filmagem que hoje está disponível no Youtube fica impressionado porque é uma multidão a perder de vista uma coisa assim impressionante todo mundo acorrendo com o Chico Xavier o Chico Xavier passava praticamente o dia todo atendendo distribuindo uma coisa impressionante então o Chico Xavier para nós é um grande exemplo do potencial que na verdade nós temos e que precisamos colocar em ação porque ele fez ele colocou o potencial em ação aí é claro alguns vão dizer assim ah mas o Chico já era um espírito iluminado ele tem mais potencial claro sim é um espírito mais iluminado do que eu por exemplo claro com toda a certeza mas a iluminação espiritual é conquista que nós fazemos todos nós podemos ser um Chico Xavier não digo hoje claro que não mas na medida que nós fizermos as conquistas espirituais deixarmos as virtudes se desenvolverem nós vamos chegar lá sim também então ele é esse exemplo para nos alavancar para nos levar para a frente a Nena Galvez que é lá de São Paulo capital e que foi amiguíssima do Chico Xavier durante mais de 50 anos ela conta que numa das primeiras viagens que o Chico fez lá para São Paulo ele ficou hospedado na casa lá de uma senhora da alta sociedade paulistana e ele se sentiu muito constrangido porque a gente imaginando o casarão que essa senhora devia ter e até depois de muito bate-papo foram dormir e ela tinha reservado o quarto lá para ele tudo direitinho e essa senhora depois contou para a Nena e ficou assim com um ponto de interrogação no dia seguinte de manhã porque quando a empregada entrou no quarto para arrumar o quarto o quarto estava do mesmo jeito que estava à noite a cama inclusive e a chamou a empregada foi lá chamar e ela foi lá olhar a cama estava igualzinha do mesmo jeito então tinham duas hipóteses ou o Chico era super prendado e arrumou a cama direitinho ele tinha a memória fotográfica ou a segunda hipótese ele dormiu no chão ele foi indagado mas delicadamente ele se esquivou de responder e ficou aquela dúvida será que o Chico dormiu no chão existe essa possibilidade com certeza a humildade dele era tão grande que quando ele olhou aquele quarto suntuoso ele se viu deslocado não, isso aqui não é para mim eu não tenho nada a ver com isso aqui e é até possível que ele tenha mesmo lá dormido no chão então são exemplos gratificantes para todos nós de nós então tocarmos a nossa vida em frente temos o Chico Xavier aí como um grande exemplo desse homem amor dessa humildade toda e como ele superou tantos obstáculos porque a vida dele não foi nada fácil por isso que eu digo tem gente que chega e queria ter mediunidade como o Chico você não sabe o que está pedindo não sabe beber desse cálice não é bem certeza porque vai lá ler a vida não está preparado André eu só gostaria de pegar uma carona com a parte científica que a Nádia colocou e lembrar também daquela prova jurídica com a grafoscopia exatamente lá em Goiás porque a grafoscopia é uma ciência e a doutrina espírita também é ciência então a prova de que ninguém escreve igual a ninguém a comprovação da assinatura do rapaz que não teve a intenção de matar o colega a arma disparou e ninguém podia provar isso o próprio desencarnado escreve e assina então essa assinatura foi levada para efeito científico e avaliação e a grafoscopia dá 99,9% de chance de comprovação porque ninguém assina igual a ninguém todo mundo pode pedir recursos se alguém assinar por alguém e isso é facilmente visto pela grafoscopia então isso é ciência a prova de que o espírito existe com apoio pela ciência por isso a doutrina tem essa proposta a união da ciência com a religião que baseando nos fatos na razão nós chegamos à conclusão moral através da doutrina e tem um livro tem um livro tem um livro é o Oriano é o Oriano o Perandré não, não, não o juiz que usou concordou em usar foi em Goiás só para encerrar porque nós estamos em cima do tempo e aproveita as considerações também não, é o seguinte lição de Chico Xavier no supermercado todos nós todos nós vamos ao supermercado e uma vez uma pessoa perguntou ao Chico Chico, por que que você escolhe uma fruta um legume bom e depois você escolhe um ruim ele disse que se eu escolher todos os bons os meus irmãos que vêm depois não vão ter oportunidade de levar nenhuma unidade de fruta ou de legume o que seja também para a sua família então você veja que nas mínimas coisas nas mínimas coisas o Chico é absolutamente incontornável irreparável insubstituível no momento é um preito de gratidão que nós deixamos nosso pequenino coração pleno de gratidão de amor de admiração de ternura pelo Chico Xavier Marcos bem depois de tudo que nós já colocamos aqui eu só posso dizer encerrando aqui o programa muito obrigado Chico Xavier Moisés Deus abençoe Chico Xavier que ele receba toda a luz e gratidão de todos os espíritos de toda a humanidade amigo ouvinte infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa no dia de hoje prestando esta homenagem a Chico Xavier rogando aos benfeitores espirituais que possam continuar nos amparando amparando também o nosso Chico no mundo espiritual e que a gente possa cada vez mais se sentir sensibilizado pela mensagem pelo exemplo de vida de Chico Xavier e possamos desenvolver essas nossas virtudes os nossos sentimentos programa debate na Rio hoje com homenagem a Chico desejamos a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana se Deus quiser debate na Rio no Rio o homem cinquenta e cinco cesta básica tem um preço reduzido em alguns desculpa